Com certeza muitas pessoas já tiveram esse pensamento. Se são 38 florais do sistema floral de barra, e os florais que não fazem sentido pra eu usar não vão me prejudicar, eu poderia tomar todos os 38 de uma vez? Assim, com certeza eu estaria tomando os que fariam sentido pra mim. Com certeza isso seria muito prático e resolveria os problemas do mundo, não é mesmo? Era só fazer um frasco com as 38 essências e todo mundo tomava todas de uma vez. Mas não é dessa forma que as coisas funcionam. O Dr. Bach pensou nisso, ele testou essa possibilidade, mas viu que não adiantaria tomar todos os 38 florais de uma só vez. Os resultados acontecem quando a gente toma um número menor de essências e aquelas que estão relacionadas com as virtudes que a gente precisa desenvolver. Caso tenha um ou outro floral errado na fórmula, não tem problema, não vai prejudicar a pessoa ou anular os efeitos. Mas quanto mais alinhada for a combinação de florais, melhores serão os resultados.